Olá pessoal, o dia começou como qualquer outro novo joguinho, até que esta carta chegou, olha no tapete de uma casa, saudações do seu tio, e aí, então você gostaria de ser fazendeiro? Gente, eu ser uma fazendeira, tem certeza? Eu decidi me aposentar, querida, a fazenda é sua se você quiser. Ai gente, será que eu vou querer? Lá vamos nós, uma nova vida no campo me espera. Gente, virei fazendeira no Raidei. Colha plantações, por todas as recursos, abasteça o estoque, venda as coisinhas, avisa importante, ok. Bora lá, tum-tum. Gente, está nevando na fazenda. Meu Deus, como assim? Por que está de Natal? Você já passou Natal há muito tempo. Será que eu não atualizei direito? Mas vamos lá. Como vai? Eu sou o Marcos, responsável pelo velho moinho perto da cidade. Como se chama essa sua linda fazenda? Fazenda? Bonecos da Lu. É bom ter alguém tomando conta deste lugar. Bem, nos vemos por aí. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Fazer o quê? Estamos aqui na fazenda. Olá, eu sou o Sr. Wicker e vou ajudar você com a sua nova fazenda. Gente, é um espantalho. Colher. A gente tem que pegar um negócio ali, ó, e colher tudo. Beleza. Eu acho que eu dou conta. E cadê? Toque em um campo de trigo e pegue o foice. E depois faça toda a colheita. Nossa, consegui. Foi super fácil. Que massa. E como é que a gente faz para semear? Ah, a gente vai colocando aqui também. Ok, já sei como é que faz para semear. Bora lá. Toque um campo vazio. Eu quero trigo nesse, nesse e nesse. Só pode trigo? E aqui? Eu quero trigo novamente, gente, porque só tem esse. Trigo. As sementes precisam de tempo para crescer. Quando colhido, cada lote rende duas plantações. Nossa, elas se multiplicam. Uau. Toque na sua casa, pinte-a, arrastando o pincel sobre ela. Ai, que lindo. A casa agora está nova, né? Ela estava bem feinha. Legal, o celeiro também precisa de uma pintura. Bora pintar. Olha, o celeiro vai ser vermelho. Que chique! Pinte também o silo. Silo de vermelho. Só a casa branquinha para ela ficar destacada. E vamos comprar galinheiro, minha gente? Sério? A gente vai ter dinheiro para isso? Tudo bem. Bora lá. Dá para comprar uma galinha? Bora comprar uma galinha. Dá para comprar mais galinha? Galinha, dá? Outra. Mais outra? Três está o suficiente? Acho que por enquanto está, né? Então, bora alimentá-las. Galinha com fome, gente. Coitada. Pronto. 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 Toque uma galinha e depois no botão acelerar duas vezes. Tá. Vamos lá. Olha, deu certo. Olha, deu certo. Pronto para coletar os ovos, minha gente. Bora lá dentro do galinheiro pegar esses ovítios. Só tinha um? Será que tem mais? Não. Tem sim. Peguei três ovinhos e com isso subimos de nível. Ai, que bonito. Ótimo. Que tal transformar todo esse trigo em pão com uma nova padaria? Gente, sério? 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 Cadê a padaria? Eu quero. Vamos arrastar a padaria para onde que vai ser a padaria, hein, gente? Eu acho que vou botar a padaria aqui. Padaria sendo construída. Aguarde até a construção terminar. Ou acelere-a com diamantes. Eu nem tenho diamante, minha gente. Abriu lá. Olha que linda a minha padaria. Bora assar pão. Bora colocar pão. Bora fazer tudo. Eu quero. Eu quero. Vamos assar o pão aqui. Bota pão para assar. Beleza. Dá para colocar mais pão? Para assar instantaneamente, toque no botão acelerar abaixo do pão. Que cheirinho bom. Ixi, mas gente, eu não tenho como... Ah, consegui. Por enquanto, não preciso de diamante ainda. Ok. Já sou fazendeiro de nível 3. Animais felizes alegram a fazenda. Nunca deixe os animais com fome. Gente, então bora construir uma fábrica de ração. Onde que eu vou construir a fábrica de ração, hein? Vai ser aqui, do lado da padaria? Não. Vai ser do lado aqui. Meu Deus, não cabe. A fábrica de ração vai ser aonde, minha gente? Perto da padaria? Tudo bem. Fábrica de ração. Fazer o quê? Ao subir de nível, você ganha novos lotes. Ok. Abra no menu da loja e arrasta os 3 novos lotes de cultivo para o terreno. Eu consigo. Olha aqui. Dá para colocar aqui. Dá para colocar aqui 2, 3 novos lotes. Mas dá para botar quantos? Nossa. Agora eu quero ver aqui. Tem que clicar nesse daqui. Milho. Ai, gente. Eu tinha que ter colocado. É junto. Fala sério, hein? Dona Lilia. Vamos catar aqui. O próximo. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele para o lado. Não consigo mais. Olha, eu burrei, minha gente. Burrei. Burrei legal. Legal, legal, legal. Já dá para cortar o milho já? Nossa Senhora. Mais milho aqui. E agora aqui? Eu planto o quê? Aqui vai ser sempre trigo. Beleza. E aqui novamente? Milho. E aqui novamente? Milho. Esses vão ser milhos e outros vão ser trigos. Tá ok. Vão alimentar as galinhas, que elas devem estar morrendo de fome? Não. Está chegando uma mocinha. Outra visita. É melhor perguntar o que ela deseja. Este cheiro maravilhoso está vindo daqui. Ah, me desculpe os meus modos. Meu nome é Joana. Você poderia me vender isto? Um pãozinho. Ela quer. Sim. Aqui está. Que legal. E ganhamos. Seu negócio está crescendo. Continue a colher plantações, assar pões e produzindo ovos. Meu Deus do céu, gente. Eu tenho que fazer mais pão. Bora fazer pão. O que está vazio aqui, minha gente? Bora fazer pão também aqui? Bora fazer mais pão. Todos os espaços estão cheios. Ok. Então, está. Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos esperar. E podemos abrir aqui. A fábrica de ração está pronta. Gente, viramos realmente belíssimos fazendeiros. Bibi, o caminhão de entregas chegou. Bibi, o caminhão de entregas chegou. Prepare-se para uma enxurrada de pedidos. Meu Deus, eu estou com medo. O quadro de pedidos mostra quais pedidos estão disponíveis. Ganhe dinheiro e experimente entregando-os. Toque no caminhão. Meu Deus, eu estou com medo. Seria só um pedido à esquerda. Nossa, gente. Aquela quer três de dois. Ela quer ovos. Ai, lá vai ele. Está indo para o jardim de infância. Meu Deus, temos que pegar mais aqui. Vamos fazer mais. Vamos alimentar aqui, meu Deus do céu. Vamos alimentar as galinhas. Alimenta as galinhas, Nossa Senhora. Alimenta as galinhas, Nossa Senhora. Alimenta as galinhas. Alimenta a galinha. Vai, galinha. Vamos pegar ovo. Coleta ovo. Coleta ovo. Coleta ovo. Coleta ovo. E agora, mais coisa aqui. Pegamos dinheiro. Nossa Senhora, as galinhas estão esgotadas. As crianças do jardim de infância ficaram felizes. E fizeram uma cartinha de agradecimento. Que coisa linda. Bora ver mais produtos? Ai, gente, eles querem trigo. Vamos lá. Nossa, a gente tem que ir para a plantação. Não tem trigo. Nossa, cota, 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 cota. Cota, cota. Isso. Ai, a gente vai lá e planta de novo. Meu Deus. Bora plantar trigo. Bora plantar trigo. Bora plantar trigo. E agora? Será que vai ter suficiente aqui? Vamos ver? Trigo tem. Então, bora lá. Tchau, caminhão. Estou pegando jeito mais ou menos, galerinha. Não estou tão perfeita, não. Eu acho que a fazenda podia estar melhor. Porque eu estou com medo aqui de não estar alimentando direito os meus bichinhos aqui. Vão alimentar. Coitadinho. 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 Já pega de novo os ovinhos aqui. E aí acelera aqui. Meu Deus do céu. Não sei o que fazer. Está chegando outra visita? Para que, homem, que está vindo aqui? Ui, sou seu vizinho Greg. Greg, se você precisar de algumas ferramentas, venha me visitar. Eu acho que a gente vai precisar sim, meu caso, Greg. Eu acho que a gente vai precisar sim. Abra a barra de espaço Amigos. É essa daqui. Nossa, o Greg. A gente está indo para a fazenda dele. Bem-vindo à minha fazenda. Não deixe de conferir o que eu vendo em minha loja de beira de estrada. Caraca, olha que coisa linda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele tem muitas coisas. Olha, eu quero comprar isso aqui. Eu quero comprar uma ferramenta. Outra ferramenta. Eu quero comprar isso aqui. Quero comprar mais ração e mais isso. Gente, eu comprei tudo que ele tinha para vender. Ele até agradeceu, né? A gente gastou todo o nosso dinheirinho. Meu Deus. Uau, o Greg ajudou muito. Você pode adicionar mais amigos como vizinhos na barra de amigos. Ai, gente, eu quero. Quem de vocês joga aí? A gente pode colocar aqui, ó, amigos. Eu quero, eu quero, eu quero. O nosso é Fazenda Bonecos da Lu. Coloquem aí. Eu quero ser amiguinho de vocês também. Bora comprar mais coisas? Olha só, eu quero isso aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui no meio, porque os milhos têm que ter tudo no meio, gente. Quero colocar aqui. Vai ser milho e vai ser um monte de outra coisa aqui. Falta mais um. Vou colocar aqui do lado por enquanto. Falta mais outro. Será que ainda dá? Não dá. Já usamos tudo. E agora nós vamos plantar. Aqui vai ser, vai ser ervilha. Poxa, gente, eu quero ervilha. Por que que eu não consigo plantar ervilha? Minha Nossa Senhora. Porque ele já tinha milho, mãe. Mas no meio não tem, ó. Eu acabei de colocar um negocinho. Ah, gente. Poxa, poxa. A gente tem que conseguir plantar mesmo aqui. Ah lá. Vou ter que plantar milho aqui. Acho que ele só quer que a gente plante milho nesse. Porque tá do lado de outros que são milho. Não, mas aqui a ordem não importa não. Aqui a gente pode plantar do jeito que a gente quiser, horas bolotas. É a minha fazenda. Vai saber, né? Olha só, vamos tentar plantar, então, ervilha aqui. Pronto. Soja. Isso é soja, sua maluquete do Black Beck. Isso é soja, minha filha. E aqui vai ser trigo. Porque todo mundo precisa muito de trigo. Acabei de ver que todo mundo precisa muito de trigo. Aí agora a gente vai já pegar aqui, ó. E cortar tudo. Pronto. Agora bora alimentar as galinhas. Cococô! 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 Alimentando galinha. Será que tem ovo? Não temos ovos. Ainda não, mas vai ter. Dá pra pegar um ovo, ok. Dá pra pegar mais ovos? Dá. Pronto, vamos pegar os ovinhos. E agora vai vir mais gente aqui. Acabamos com nossos diamantes, gente. Mas é bom que a gente vai, pelo menos assim, entendendo, né, do joguinho. E o carro tá aqui, ó. Querendo dar um monte de coisa pra gente no caminhãozinho. Bibi Fonfon, ó. A gente pode já, tchau. Botou todas as coisas aqui. Tá indo embora. Bibi Fonfon, pra onde que ele vai, gente? Foi. A gente não consegue ver mais nada. E isso aqui, gente? Coisas que ainda não foram desbloqueadas. É, temos que alcançar novos níveis. Olha que arraso, mais caminhões chegando com dinheiro, hein. Mas eu queria mesmo, era diamante. Conseguimos vaquinha. Fazia tempo que não víamos uma vaca por aqui. Ai, gente, sério que eu vou ter vaca? Não creio, não creio, não creio. E onde que eu vou pôr a vaca? Meu Deus, gente, aqui, ó. Teve espaço. Teve espaço. Vamos ver os animais. Ai, a vacinha, gente. Gente, mumu, mumu. Vou dar comidinha pra ela. Eu acho que só uma vaca. Será que ela é o suficiente? Mumu, mumu, pra poder a gente conseguir? Não sei se vai ser o suficiente, não. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra vaca. Duas vaquinhas, eu acho que vai ser bom, galera. Duas vaquinhas, tá legal. E isso aqui, gente? Outra coisa? O que seria isso daqui? Meu Deus, gente, eu não sei o que é isso aqui, não. E nem dá pra ficar aqui. Não, gente, não sei agora o que fazer. Onde eu coloco isso daqui? Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Eu quero isso daqui. Fábrica de ração. Já tem uma. Ah, gente. Não sei muito bem o que fazer, não. Eu sei que isso aqui, ó, ganhou alguma coisa. Recompensa! Recompensa do ovo. A gente consegue desmatar as coisas aqui pra gente poder fazer? Eu não sei. Eu só sei que, por enquanto, pra mim, tá legal. Por enquanto, pra mim, eu tô feliz que a gente tá conseguindo fazer as coisinhas aqui. Estamos plantando soja. Agora eu vou plantar aqui, ó, diferente. E aí vai crescer. E a gente vai conseguir fazer uma lindíssima fazenda. Podem esperar, galerinha. Vai ser muito do bom aqui. Vai ser muito do legal. A nossa fazenda vai ficar incrível. Bora botar mais pão? Bora botar mais pão aqui pra assar? Bora, bora. A gente clica aqui. Vai o pãozinho. Dá pra colocar outro pãozinho? Dá pra colocar outro pãozinho? Não dá. Acabou. Não tem espaço. Mas é isso aí, pessoal. Eu gostei. A nossa fazendinha é essa daqui. Tá frio pra caramba. Não sei por quê. porque aqui na minha casa tá um calor. Ih, nossa, horroroso. Mas tudo bem. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos e vendo o crescimento da nossa fazendinha. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lua. Tchau, tchau.